Que coisa. Os ministros do STF estão todos em Lisboa, alguns estão presencialmente lá em Lisboa, outros estão fazendo seus depoimentos por videoconferência, e mais um daqueles eventos do LID. Lembra do LID, aquele grupo do Dória, que reuniu o pessoal do STF lá em Nova Iorque, e aí deu um monte de problema, e resolveram fazer agora em Lisboa esse encontro, e de novo os ministros do STF não conseguiram ficar com a boca fechada. O Gilmar Mendes falou que o Brasil era governado por gente do porão, aquele pessoal da senzala que fica lá embaixo, que absurdo isso. Agora a Casa Grande reassumiu o Brasil, né Gilmarzão? É isso que você está falando, né? Agora a elite prudente e sofisticada do Brasil voltou a tomar controle agora, e agora está tudo bem. Pois é, vamos entender o que eles falavam, porque olha só, surpreendentemente, eu vou concordar com o que disse o Alexandre de Moraes. Essa notícia foi sugerida por Magnus Carlsen, Pítero Thor Gordo, Deus do Litrão, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só que coisa, né? O Gilmar Mendes estava lá em Lisboa, né? O Gilmar Mendes tem muitas coisas lá em Lisboa, a coisa está bem conhecida lá. E daí ele comentou sobre o suposto golpe de Estado denunciado por Marcos Duval. E aí é até curioso o que ele fala, porque ele começa falando assim que, ah não, está investigando ainda, a gente não sabe, não sabe se é verdade, se é mentira, temos que ser prudentes e coisa e tal. E até aí eu concordo com ele, realmente, né? Temos que investigar, temos que... Que está estranho, está estranho, mas até agora é um balão cheio de nada aquilo ali, né? Só que em determinado momento ele me sai com isso daqui, ó. Governado por um agente do porão, não é? Isto é um dado da realidade, né? Pessoas da milícia do Rio de Janeiro, um protagonista na política nacional, é isso que resolve... Essa gentalha, esse pessoal que apoia Bolsonaro, todo mundo miliciano e coisa e tal, estavam sendo governados por essas pessoas, né? Temos que voltar para a elite brasileira, o pessoal da casa grande, prudente e sofisticado que tem que governar o Brasil. Esquece o tema de democracia, o tema de votação, para que isso? A gente sabe quem são as pessoas certas para governar o Brasil, é a opinião do Gilmar Mendes, né? E é aquele negócio, o meu ponto aqui é o seguinte, é aquilo que eu falo para vocês. Esse pessoal está sentindo a informação descentralizada e distribuída. Eles não estavam acostumados a isso. Esse pessoal, ele era imune ao que falava o povão aqui embaixo. A gente ficava batendo papo em mesa de bar, ficava falando mal do pessoal em estádio de futebol, em mesa de bar, em botequim, coisa e tal. Esse pessoal não ouvia, eles não ficavam sabendo. Nessas críticas todas que sempre houveram contra deputados, ministros, etc, etc. E, então, agora eles estão vendo o que é o Brasil, né? E o Brasil é muito diferente do clubinho deles lá, polido e sofisticado deles ali, até porque, né, é polido e sofisticado na aparência, mas por trás é uma coisa podre, de velha, de carcomida, de vontade de roubar, de ajudar os próprios amigos e coisa e tal, né? Então, esse pessoal, no final das contas, está se dando conta disso. E, de novo, é o que eu falo pra vocês, o grande problema que eles vão se dar conta agora ao longo do governo Lula é porque eles estão acreditando tudo isso a Bolsonaro. Eles estão falando, não, é que Bolsonaro que fez o negócio errado. Quer ver? Olha só. Aqui, o Barroso falou que não, porque estamos vivendo um processo de atraso civilizatório, que pessoas do estilo Roberto Jefferson e Daniel Silveira, que não pode valorizar esse tipo de gente e coisa e tal. Por quê? Porque ele falou isso. Ninguém valoriza Roberto Jefferson e Daniel Silveira, um dos dois idiotas. A questão toda que ele está percebendo aqui é que é a demanda do povo, o povo que fala muito diferente deles, que quer coisas muito diferentes a eles. Então, eles associam ao pior que eles veem lá do pessoal bolsonarista, do Roberto Jefferson, do Daniel Silveira e coisa e tal, né? E o risco democrático, estilo Roberto Jefferson e Daniel Silveira e coisa e tal, é um retrocesso civilizatório. O que eles vão perceber, e eles vão perceber isso, é que nesse período do Lula vai continuar a mesma coisa, porque não é um atraso civilizatório, é uma mudança de direção civilizatória. Atraso na cabeça deles, porque o que eles queriam é continuar indo no caminho do progressismo, do esquerdismo, do socialismo, do governo, mandando em tudo, e o que a sociedade quer é outra coisa totalmente diferente. Então, na visão deles é um atraso, mas na verdade é uma mudança de direção da civilização mesmo. Isso está acontecendo não só no Brasil, no mundo todo isso, né? E ficam esses pessoas... Eles estão botando a culpa no Bolsonaro, não. A culpa é do Bolsonaro, né? Aí vem aqui o Alexandre de Moraes, que ele fala aqui, olha só, que os brasileiros passaram por uma lavagem cerebral e foram transformados em zumbis. Não, meu amigo, você não está entendendo. É você que está ouvindo agora os verdadeiros brasileiros. Antigamente você não tinha essa informação, você só tinha informação só da galeguinha, do clubinho seu ali, que é todo mundo amiguinho, que todo mundo fica te paparicando, fica dizendo que você é um careca sexy, coisa e tal, que é dos carecas que elas gostam mais, e agora você está se vendo no mundo real. Na verdade não é essa. A verdade, meu amigo, não, as mulheres não gostam de homem careca, não, eu sei disso, eu sou careca, é uma merda isso. No final das contas, não tem esse negócio. Agora que o pessoal do STF está vendo o mundo de verdade, não é que as pessoas foram transformadas em zumbis, são vocês que estão numa bolha pequenininha, uma bolha desse tamaninho aqui da esquerda, e que agora estão tomando contato com toda a população brasileira através das redes sociais. A informação descentralizada e distribuída que está fazendo isso. E as pessoas ficam repetindo ideias absurdas e não sei o que lá, cantando o hino nacional para pneus e coisa e tal. É, não, sabe por que isso, Alexandre? Porque o pessoal estava revoltado com as decisões do STF. O brasileiro não tem esse nacionalismo todo que o pessoal está vendo, não. É que ficaram tão revoltados contra algumas decisões do STF que estavam apelando para a única coisa que sobrou na cabeça deles, que eram as forças armadas. Erraram? Erraram. Eu fui o primeiro a dizer que erraram. Nunca deveria ter feito isso. Jamais manifestação de porta de quartel serviria para alguma coisa positiva. Mas havia um motivo para isso. Havia uma insatisfação com essa forma como o STF dominou a coisa. E, na cabeça de muita gente, isso influenciou o resultado da eleição. Pessoas esperando que ETs viessem para o Brasil resolver um problema com a urna eletrônica. Aí o pessoal deve ter visto aquele meme da intervenção alienígena, que é um meme aquilo, né? Deve ter visto isso e está achando que é verdade, que as pessoas estão pedindo intervenção alienígena e coisa e tal. É o que eu falo. Esse pessoal está na bolha deles. Eles estão tomando contato. É por isso que eles estão assustados. Porque eles perceberam que para onde a sociedade brasileira quer ir não é o mesmo lugar que eles querem ir. E daí eles estão tratando todo mundo como zumbis e coisa e tal. E aí, no final, ele terminou com um negócio aqui que, olha só, o país precisa de normativos para tratar situações emergenciais em que a democracia é corruída por dentro. Pois é. A democracia é corruída por dentro. Mas, justamente, pelas pessoas que estão dizendo defender a democracia. Eles, o Alexandre de Moraes, particularmente, é quem está defendendo a democracia. No momento que você começa com esse negócio, ah, não, vamos abrir mão do devido processo legal, vamos abrir mão dos direitos constitucionais, vamos abrir mão das garantias constitucionais, porque a democracia está em risco. Mas, olha só, a democracia é isso. A democracia é devido processo legal, é garantias constitucionais, é ampla defesa, é contraditório, é direito de liberdade de expressão, mesmo quando é alguma coisa que você não gosta. As pessoas têm a liberdade de expressão. Então, se você está abrindo mão de toda a democracia para defender a democracia, você está defendendo o que, no final das contas? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.